É, meus amigos, acabou chegando a informação que muitos aí já esperavam, né, que foi a do falecimento do Pelé, Edson Arantes do nascimento aí, acabou falecendo, e o que vai ficar do Pelé, eu acho que é o mais importante, o que a gente deve lembrar do rei do futebol, principalmente pra mim, pra você que gosta de futebol, pra você que é fanático por futebol, eu sou fanático por futebol, eu gosto de um bom futebol, o Pelé era gênio, o Pelé era craque, o Pelé era, não sei, porra, eu acho que na minha opinião foi o maior jogador de todos os tempos, você pode discutir, ah, mas o Messi, ah, pra mim o Messi é o maior jogador atualmente, hoje é o maior jogador atual, do último século agora, é o melhor, o maior jogador, pode ter discussão o que for, mas com Edson Arantes do nascimento não tem discussão, ele é campeão de três Copas do Mundo, em uma época que era muito difícil de se jogar futebol, era uma época que a bola pesada vava dois quilos, a chuteira pesava pra caramba, era difícil ter alguém diferente naquela época, mesmo com grandes zagueiros, com Beckenbauer, assim, é complicado, né, complicado no dia de hoje, aí, chegando no final do ano, uma notícia triste dessa pro futebol brasileiro, é muito difícil, muito difícil mesmo, pra quem gostava do Pelé, como jogador de futebol, obviamente, ele tem as suas, teve ali as suas divergências com o público, por causa daquela história com a filha, que pediu sim que ele fosse ao leito dela, no final da vida, ele acabou não indo, mas tenha certeza, tudo isso de vida pessoal, isso será cobrado, isso será cobrado, tá? O que eu falo do Pelé, você tem todo o direito de não gostar da vida pessoal dele, como eu também achei isso muito errado, mas eu falo como jogador de futebol, eu falo como um craque, eu falo como um cara dentro do campo, foi o maior jogador de todos os tempos, eu não vi jogar, mas quem, as pessoas que eu vejo relatar sobre o futebol do Pelé, ali, ele era diferente, o jeito que ele dominava a bola no peito, era um jogadoraço, eu falo pelo palmeirense que sou, porque na época o Palmeiras fazia muito frente ao Santos de Pelé, até às vezes vencia o Santos de Pelé, então era o time que batia de frente ali, com o Pelé, era o Palmeiras, e assim, o futebol hoje está em luto, bom futebol, futebol bem jogado, futebol de craques, creio que terá muitas homenagens aí do mundo inteiro para o Pelé, porque realmente ele merece, como jogador de futebol, que foi. É isso aí, força família do Pelé, hoje o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, como o futebol mundial, acho que está em luto. Como eu tinha dito, você tem todos os motivos para não gostar dele na vida pessoal, mas a gente tem que separar também a vida pessoal dele, com a vida profissional dele. Se for ver aí também, então a gente tem diversas outras divergências com o Maradona, por exemplo, mas a gente sabe que o Maradona foi craque de bola, e a gente sempre julga aí a pessoa, às vezes, pelo lado errado. Pelé foi um cracaço, Pelé foi, para mim, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos, isso ninguém vai tirar. Então fica aí a minha homenagem ao rei, o rei do futebol, que muitas pessoas consideram ele como o rei até hoje. Pelos títulos, pela diferença ali, o brilhantismo dentro dos gramados, com uma bola no pé, uma bola no peito, mesmo não tendo uma altura, sabendo cabecear muito bem, chutando com as duas pernas, o Pelé foi craque, isso ninguém vai tirar dele. Tá? Tamo junto, meus amigos, e até uma próxima, até hoje à noite, que vai sair vídeo aqui no canal, sobre três assuntos importantes, que eu tenho a tratar com vocês também. Tamo junto. E é isso aí. Adeus, Pelé, e fica aqui a minha homenagem. E aí,